Voltamos a apresentar Via da Mora Sierra mais uma vez participando do programa e hoje a gente vai mostrar umas peças sofisticadas numa linha clássica, digamos assim. Clássica por quê? Porque nós vamos falar do Chesterfield que é um sofá clássico, mas depende da composição que você faz, aí ele tem essa pegada contemporânea que é o caso aqui dessa produção, porque tem esse tapete fora de proporção e aí ele tem muita cor, as listras isso tudo, na minha opinião, deixa um ambiente contemporâneo. Mas falando desse sofá, olha só, aqui nós temos ele num tom de uísque e ele é todo craquelado, olha que efeito super bonito. Aí do lado a gente já tem essa peça esse abajur maravilhoso, que também é uma peça grande, que dá um super efeito para uma sala grande. Aqui nós temos duas mesas quadradas, olha só, uma fendi e a outra no black. Olha que efeito bonito. Eu nunca imaginei colocar uma de cada cor, eu sempre penso na mesma cor, mas o efeito aqui está super bonito. De repente é porque tem esse aparador que também vai nessa mesma proposta, né, black, com os cavaletes em couro, né. Olha só, é couro e aí com o vidro, né, pintado no preto. E aí tem esses dois puffs também maravilhosos, que são com pelo da mongolia. Esse mesmo pelo também tem nas almofadas. Olha que coisa bonita. A gente está mostrando no preto porque é essa produção, mas ele também tem num tom de off-white, que é uma coisa maravilhosa. Super bonito, num efeito leve. De repente para uma sala de lareira, ou então para jogar em cima da cama essas almofadas, são luxuosas. Aqui nós temos mais uma peça, né, que é no couro, que também é no mesmo material, né, que a gente está mostrando agora, que é esse craquelado. A lateral dessa peça também é toda na madeira. Olha que coisa bonita. E aqui nós temos duas cadeiras fazendo composição. Aqui tem uma e do outro lado a mesma coisa. Olha só, essa madeira aqui é aquela linha curva, né, que é uma tecnologia que só se erra tem. consegue fazer esse baulado aqui e você toca, parece uma seda. Essa peça é no couro. Olha que peça luxuosa. Você vê que tem cara de peça de design, né? E aqui nós temos um aparador todo na laca. Olha que peça bonita. Maravilhosa. Essas bandejas também dão super efeito. Aqui embaixo nós temos mais um banco baixo, nessa linha clássica, com essas peles. Olha que efeito bonito. E essa mesa oval no claro. Luxo não? Gostou? Então, tudo isso está à disposição para você aqui na Sierra. É só você vir aqui com o seu design interior, seu arquiteto, aí você escolhe. De repente você chega aqui, não tem mais essa mesa, não tem problema. Mas eles podem pedir e aí dependendo da peça dá para escolher a cor. Tem um leque de cores, como é o caso das mesas de vidro. A gente mostrou uma proposta aqui, num tom de fende e no black. Aí você quer duas black, não tem problema. Ou outra composição de cores. Tem uma variedade incrível de cores nos vidros e também nas lacas e no couro. Por exemplo, esse sofá já teve no preto, na loja. Agora a gente está mostrando essa outra cor. Enfim, você vindo até aqui, você já vê as diversas possibilidades de usar esse ambiente. Mas de repente adequando isso ao estilo da sua casa ou as cores que você mais gosta. Gostou? Então fica o nosso convite especial. Passe pela Sierra e deixe sua casa mais bonita e mais confortável. Então fica o nosso convite especial. Legenda Adriana Zanotto